Oi gente! Olha eu aqui com uma super dica de novo! Se você assistiu a recomendação da animação As Aventuras de Meow nos nossos últimos vídeos e gostou, não deixe de compartilhar e mostrar para sua família e amigos! Se você não viu, veja o que acontece nessa próxima aventura! As Aventuras de Meow em Os Três Amiguinhos Meow, Boo e Lala resolvem acampar num lindo dia de sol. Ao chegar no local perfeito, Lala prefere arrumar o acampamento antes de ir se divertir. Mas os meninos não dão ouvidos a amiguinha e vão direto nadar na lagoa. Aí, o indesejado convidado aparece de surpresa para acabar com a brincadeira da turminha. Se você ficou curioso e quer saber como termina essa aventura, o link para o vídeo vai estar aqui na descrição e também vai estar aparecendo nos cards aqui em cima. Ah, e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal do Meow, curtir os vídeos e comentar! Eu recomendo para toda a família! É isso aí! Olá, gente do mundo inteiro! Já está prestando atenção em mim? Já? Posso começar? Posso? Tá bom! Onde vocês acham que eu estou? Hum, na cozinha? Não, gente! Hã? Não, no banheiro também não! Na casa de uma amiga? Hum, 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 hum! Hum, querem saber? Posso contar! Pode, Mau! Eu estou no quarto novo! Ihhh! Quanta emoção! Hum! Hum! Calma, gente! Eu vou mostrar tudinho pra vocês! Tem tanta cor, tanto detalhe fofinho, do jeito que eu e as minhas irmãs adoramos! Então vem comigo conhecer o meu quarto novo? Sim? Ok! Luz, câmera, ação! Mas por onde eu começo, hein? Ah, já sei! Venham aqui! Aqui fica a janela! Ai, é ótimo de manhã pra você tomar um solzinho! Tem uma vista pra um jardim lindo! E a minha cortina, que tem os detalhes bem fofinhos de corujinha! Olha só! Muito fofo! Não é linda? Hum, e agora? Ah, aqui embaixo! Aqui embaixo ficam as caixas com brinquedos! E essa daqui ficam algumas agendinhas! Mostra aí pra eles! Gente, nessas caixinhas de brinquedo, eu coloquei algumas coisinhas pequenas que eu tenho aqui! Então essa aqui tem alguns brinquedinhos! E essa tem as agendas! Aqui é bem variado! Essa tesourinha! Bonecas! De casinha! Nessa aqui também tem essa lanterna! Tem mais bonecos! Bonecas! A caminha do Maurício tá fazendo aqui que eu não sei! E nessa tem as três agendas! Da Duda, da Malu e da Eve! Que também eu fiz essas agendas! Então se vocês quiserem aprender, coloca aí nos comentários! Que eu posso fazer até um vídeo ensinando como fazer! Elas abrem, ó! Tenta aqui é da Duda! Essa aqui é da Malu! E essa aqui é da Eve! Agora eu vou mostrar a vocês a mesinha do nosso computador! Vem aqui, ó! Gente, aqui é onde fica o nosso computador! É uma mesinha muito fofa! Gente, essa escrivaninha muito fofa é onde fica o computador! E eu coloquei alguns detalhes aqui em cima! Gente, nessa primeira gaveta, eu guardei poucas coisas! Não cabe tanta coisa aqui! Então eu deixei mais pra colocar caderninho e coisinhas pequenininhas! Então tem essa câmera e ali tem os cadernos da Meg e da Mia! Na gaveta de baixo também! Tem lápis de cor e tem alguns caderninhos pequenos ali! Esse computador também fui eu que fiz! Então se vocês quiserem que eu ensine a fazer, é só colocar aí nos comentários! Ele é feito com EVA e papelão! Muito simples, muito fácil de fazer! Ali atrás do computador tem o adesivo de fadinha, olha que fofo! Gente, gente! Olha que fofo! Ali a gente guarda brinquedos! Olha só! Gente, agora olha esse balcãozinho fofo que a gente mandou fazer! Que é perfeito pra guardar os brinquedos e alguns enfeites no quarto! Aqui embaixo tem umas caixinhas igual aquelas que tem os brinquedos lá perto da janela! E que elas encaixam perfeitamente aqui! Então aqui tem mais brinquedos! Aqui também tem brinquedos, tem letrinhas! E aqui tem mais letrinhas! Aquelas letrinhas de brinquedos mesmo! Opa! Estou fazendo bagunça aqui! Aqui nessa parte eu coloquei três personagens daquele filme Pets! A Vida Secreta dos Bichos! Ficou bem bonitinho! Que a Malu, a Ivy e a Duda adoram! E eu acho que dá um toque bem fofo nessa parte! Aqui nessa parte de cima tem o microscópio! Esse unicórnio muito fofinho que eu aprendi aqui no Youtube! Eu vi um vídeo muito fofo, um canal que eu não lembro o nome direito! E eu consegui fazer ele em biscuit! Se eu encontrar onde eu vi ensinando, eu coloco no link aí na descrição! Pra quem quiser fazer, né? Quem sabe mexer com biscuit! Embaixo aqui tem esse tapetinho rosa! Que eu também fiz! Na verdade eu ia fazer um tapete grande pro quarto! Só que no meio do caminho eu vi que dava muito trabalho! Acabei deixando desse tamanho aqui! E ficou perfeito pro unicórnio! E aqui tem só alguns enfeites mesmo! Em cima ali tem mais um adesivo de fadinha! Igual aquele que tem perto do computador! E lá na parte de cima eu coloquei aquelas bandeirolinhas! E tem dois adesivos de passarinho também muito lindos! Agora eu vou mostrar a melhor parte! Malu! Malu! Você precisa levantar pra mostrar a cama! É mesmo! Ai, tava tão bom! Aqui tem um cavalinho de balanço nessa primeira parte da cama! Combinando com as cores do quarto! Essa cama, gente, ela é muito, muito linda! Que a gente mandou fazer por aqui! E ela cabe bonecas de praticamente todos os tamanhos! Baby Alive, sabe? Então a Baby Alive comilona! Baby Alive, enfim, com a Malu, que é lindo penteado! Essa coxa de cama eu escolhi com as cores tema do quarto! Sempre lilás, amarelo e rosa! Então tem patinho, tem lua, tem nuvem! É muito fofinha! Que a gente fez um colchãozinho também! E aqui ficam as almofadas! Tem essa de nuvem! Uma de gotinha, dormindo! Essa mais peludinha! E a roxa lá atrás! Achei que a combinação de cor ficou perfeita! Aqui tem a máscara de dormir! Essa máscara é bem antiga, mas eu ainda uso com elas! Aqui desse ângulo vocês conseguem ter uma visão melhor do tamanho da cama! Vou colocar a Malu aqui, ó! Bem confortável! Pra finalizar, enquanto a Malu tira o cochilo ali, tem aquela mochila de Baby Alive de rodinha que eu já ensinei aqui no canal! Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar o link aí no card, tá aparecendo aí em cima! Ali tem uma casinha de brinquedo e o senhor cabeça de batata! E aqui vocês tem uma visão praticamente geral do quarto, pra vocês verem como ficou a organização! Agora vocês vão ver bastante vídeo nesse quarto! É o que vai ficar por enquanto! E sempre que tiver alguma mudança, eu colocar algo novo, eu venho e faço um vídeo atualizando tudo pra vocês! Malu, vamos finalizar o vídeo? Não, eu estou relaxando! Certo? Então eu vou finalizar o vídeo sozinha, tá? Peraí! É que eu tenho uma cartinha pra mostrar! De quem é? Hum, olha só! Olha que legal! Essa cartinha a gente recebeu da Marina Ribeiro! Vamos abrir? É de Brasília! Olha só que carta fofa que ela mandou pra gente! Tem a Kitty, a Lia, a Malu, a Ivy, a Duda, a Mia, a Maggie e aqui tem a Jasmine! Aqui atrás tem uma cartinha! Tem... sou a Marina e tenho 6 anos! Adoro ver os seus vídeos! Beijo! Sou muito fã de vocês! Olha que fofura, Malu! E eu fiquei mó bonita nesse desenho, hein? Deu até vergonha! E em volta a gente tem que finalizar o vídeo! Ah, é, né? Já ia esquecendo! Essa é a parte que eu menos gosto! O quê? Finalizar o vídeo! Eu gosto de ficar o maior tempão aqui falando com o pessoal! Mas agora a gente já terminou de mostrar o quarto! É, eu sei! Tô tão feliz com o meu quarto novo! Gente, o que vocês acharam? Gostaram das cores? Gostaram dos brinquedos? Dos detalhes? Coloca aí nos comentários! Hum, eu acho que eu vou brincar agora! Vou ficando por aqui, gente! Só dá mais uma olhadinha aí nos detalhes do quarto! E não se esquece de deixar o seu like! Ah, e se é novo por aqui, se inscrever no canal! Não é difícil não, hein? É só clicar em inscrever-se! Sempre tem aqui embaixo do vídeo! Eu já posso dizer tchau? Já sim! Então tchau! Por onde eu começo? Ah, já sei! Vou brincar com as minhas bonecas! É isso aí! É isso aí! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti